Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindo ao meu canal, é o Splay10. Muito obrigado a todos os inscritos. E se você ainda não é gostado do vídeo, gostaria que você se inscrevesse, que eu tenho trazido bastante notícias referente às novas tecnologias que as empresas vêm aplicando. E hoje eu gostaria de falar um pouco da empresa, uma empresa brasileira, a CBMM, Companhia Brasileira de Metalúrgica e Mineração. Essa empresa, hoje sediada em Araxá, tem feito muitos contratos com várias empresas no mundo. Uma dessas empresas é a Toshiba, que tem participação também no desenvolvimento das baterias dos carros elétricos. Hoje acredita-se que o mercado mais promissor da próxima década será o desenvolvimento dos carros elétricos, que tem tomado atenção praticamente do mundo todo. E assim como eu tenho trazido aqui notícias sobre esses carros, a gente vê que é uma tendência que não vai voltar para trás, é uma tendência que veio para ficar. Bem, a empresa hoje já conta com grandes desenvolvimentos, novas tecnologias para a utilização do nióbio como um elemento fundamental na produção de baterias. E a Toshiba, que é uma parceira dessa empresa, vem desenvolvendo novas tecnologias para fornecimento de baterias, que seriam utilizadas praticamente nas montadoras japonesas, Nissan, Suzuki, Toyota, essas grandes empresas que seriam beneficiadas com o desenvolvimento dessas novas baterias, a partir do nióbio, assim como os outros elementos que são utilizados para a produção. Só que a vantagem é que seria a velocidade com que é carregada essas baterias, seriam de praticamente em minutos. A gente sabe que a maior parte dos custos para a produção de um carro elétrico são os valores das baterias, que são muito caras. Bem, essa é uma tendência que veio forte, veio para ficar, e as empresas correm contra o tempo para fazer todos os seus desenvolvimentos, os seus carros cada vez mais tecnológicos, e que é uma tendência que veio para tentar diminuir o impacto ambiental. A gente sabe que em muitos países o efeito da poluição causada pelos combustíveis fósseis tem causado muitos estragos na camada de ozônio do planeta, e isso tem impactado muito nos climas de todos os países, que muitas vezes acabam causando um desgaste bem significativo, tanto no planeta quanto na saúde das pessoas. Bem, esse é um vídeo bem curtinho, mas se você gostar, deixa o like, ok? Compartilhe com seus amigos, que eu vou trazer novas informações a respeito das coisas que estão acontecendo. Se você gostou do vídeo, carimba o like aí, ok? Se inscreva no meu canal. Muito obrigado!